Boa tarde pessoal que acompanha a revista Carga Pesada Mais uma vez no campo de provas da IVEC em Sete Lagoas Testando o novo High Road O Hernani Moreira que está fazendo as imagens Definiu o filho do Highway Porque ele chega numa faixa de entrada dos pesados Para competir com outras montadoras Mercedes-Benz principalmente é um alvo importante da IVEC Com esse produto Conquistando o mercado de grãos Que é um dos grandes interesses da IVEC com esse novo produto Nós estamos dirigindo aqui agora a versão 6x2 440 cavalos É uma versão que o marketing da IVEC considera A que deve ter de maior volume de vendas Esse aqui é o carro-chefe dessa nova linha High Road E ele chega custando 380 mil reais Em janeiro ele já começa a ser disponibilizado na rede de concessionárias E você tem todos os detalhes dessa nova linha No site cargapesada.com.br E aqui pela nossa página também no Facebook Você já tem outros detalhes É a revista Carga Pesada no campo de provas da IVEC em Sete Lagoas No lançamento da nova linha High Road da IVEC Fique com a gente!